Por hoje não, por hoje não vou pecar, pelo contrário, por hoje eu vou lutar pela minha santidade, sim pela minha santificação, hora por hora do meu dia vai ser uma batalha, não ao pecado, sim a santidade, derrota ao pecado, construção da minha santidade. Eu não podia ser um pai legal, porque eu não estava sendo um filho legal, eu não podia ser um irmão de comunidade bacana, porque eu não estava sendo um irmão bacana, quando você vem para um acampamento como esse, se permite ser tocado em toda a sua afetividade e principalmente em determinados pontos, você volta a salgar no lugar onde você está. Não volta mais para a tua casa como uma pessoa covardada, enfraquecida, volta com uma pessoa corajosa, fortalecida por aquilo que vocês acabaram de cantar e para aquilo que vocês acabaram de fazer, que é adorar Jesus. Vocês adoraram o Dono, o Senhor, o Rei e receberam dele o Espírito Santo de força que dá a vocês mais agora, essa força, essa coragem, por isso eu posso dizer para você, jovem, ser forte e corajoso e volta para a tua casa e faz o que você quiser, no amor de Deus. Deus não quer essa juventude na droga, Deus não quer essa juventude na prostituição, Deus não quer essa juventude na ociosidade, Deus não quer essa juventude na tristeza, Deus quer essa juventude sendo juventude como o Padre Léo dizia, sarada, highlander, filé, você é essa juventude. Quando você tiver que cair, quando você estiver desenvolvendo velocidade na tua vida, quando você estiver, sabe, chegando, chegando, quase chegando no seu casamento, no seu namoro, na tua profissão, mas de repente por algum motivo você cair, lembre-se que existe um jeito de cair, né, e você vai correr, você vai correr, mas quando você tropeçar e cair, caia de joelhos, na frente do Padre, peça perdão dos seus pecados, recomeça a vida, recomeça a vida, recebe o perdão dos seus pecados e recomeça a sua vida. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! É assim que se cai. O meu lugar é o céu Ela que eu quero curar O meu lugar é o céu Ela que eu quero curar O meu lugar é o céu Ela que eu quero curar